Música Cheia de manias, toda vengosa Menina bonita, sabe que é gostosa Com esse seu jeito faz o que quer de mim Domina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Quero te deixar, você não quer Não quer Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Estou na sua casa, quero um livro No cinema você não gosta Um motelzinho você fecha a porta Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Cheia de manias Cheia de manias Cheia de manias, toda vengosa Menina bonita, sabe que é gostosa Cheia de manias, toda vengosa Com esse seu jeito faz o que quer de mim Domina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Quero te deixar Quero te deixar, você não quer Não quer Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você E aí 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 Só de pensar que sua boca Beijou outra boca Eu sinto o gosto amargo Da desilusão E isso é mal Você me afronta e desmonta Num castelo de encantos Depois me deixa em prantos Num tédio total E isso é mal Sua atitude anormal Me deixa ferido Coração partido Preciso me refazer Mesmo doendo no peito Te quero comigo O teu jeito felino Machuca e dá pra ver O azul do mar E a força das ondas Vai e vem Faz no pensamento A saudade de você Que vontade de te ver O azul do mar E a força das ondas Vai e vem Faz no pensamento A saudade de você Que vontade de te ver Sua atitude anormal Me deixa ferido Coração partido Preciso me refazer Mesmo doendo no peito O azul do mar O azul do mar E a força das ondas Vai e vem Faz no pensamento A saudade de você Que vontade de te ver O azul do mar E a força das ondas Que vontade de te ver E aí É a força do mar Amém. 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 Me leva junto com você. Me leva junto com você. Meu bem, eu te peço, não me deixe só. Me leva junto com você. Me leva junto com você. Ninguém te pertenceu. Ninguém te ama como eu. Não deixe o sonho terminar. Meu coração é o seu lugar. Meu corpo é todo seu. O seu calor me aqueceu. Não deixe a chama se apagar. Meu coração é o seu lugar. Ninguém te pertenceu. Ninguém te ama como eu. Não deixe o sonho terminar. Meu coração é o seu lugar. Meu corpo é todo seu. O seu calor me aqueceu. Não deixe a chama se apagar. Meu coração é o seu lugar. Ninguém te pertenceu. Ninguém te pertenceu. Ninguém te ama como eu. Foi bom te encontrar. Foi bom te conhecer. Eu procurava alguém assim, eu vou amar você O teu lindo sorrido, me faz muito feliz É tudo que eu fiz, é tudo que eu sempre quis Maravilha, nossas vidas, eu sei que eu te amo Maravilha, nossas vidas, meu coração Maravilha, nossas vidas, eu sei que eu te amo Maravilha, nossas vidas, meu coração Maravilha, nossas vidas, meu coração Quero ouvir Olha lá, maravilha Você e eu, que mora Você e eu, que mora Olá, minha equipe É meu lugar Música 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 Cheia de mania Música 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 Cheia de mania Música 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 Eu te amo e te quero só pra mim Você tem que entender que eu errei Sem você eu não sou nada, não pensei que estou mal Vem me ajudar, preciso de você Estou cansado de sofrer, estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver, preciso de você Estou cansado de sofrer, estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver, preciso de você Estou cansado de sofrer, estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver, preciso de você Estou cansado de sofrer, estou com medo de não aguentar Tô querendo te encontrar, sinto a falta do teu amor E cada dia que passa sem você, dá pra segurar a dor Sem você já sofreu demais, esquecida não sou capaz Você foi o desejo e a caixinha e os sonhos do meu coração A palavra que você falou, meu coração tanto acreditou Agora quer saber o que é que eu vou fazer de mim Rabanau, sem você não sei o que será Pois pra ver que a senhora é te amar Não me abandone desse jeito assim E aí, como é que eu vou fazer de mim? Desça, estou aqui e o tempo vai passar E qualquer dia você vai lembrar Daquele cara que te amava e sempre vai te amar Desça, é muito amor pra te dizer dizer O inesperado pode acontecer E alguma coisa diz que você vai Vai voltar pra mim Se Deus quiser, né? Oh! Se você dá sofrimento mais, esquecida sofrimento mais Você foi o desejo e a caixinha e os sonhos do meu coração Cada palavra que você falou, meu coração tanto acreditou Agora quer saber o que é que eu vou fazer de mim Sem você não sei o que será Pois o prazer que eu tinha era te amar Não me abandone desse jeito assim Deixa, estou aqui e o tempo vai passar E qualquer dia você vai lembrar Daquele cara que te amava e sempre vai te amar Deixa, é muito amor pra te dizer dizer O inesperado pode acontecer E alguma coisa diz que você vai Vai voltar pra mim Deixa, estou aqui e o tempo vai passar E qualquer dia você vai lembrar Daquele cara que te amava e sempre vai Deixa, é muito amor pra te dizer dizer O inesperado pode acontecer E alguma coisa diz que você vai Vai voltar pra mim Mas o teu amor me cura De uma loucura qualquer É encostar no teu peito É encostar no teu peito E se isso for algum defeito Eu já não tenho tempo pra contar De quantos barrancos me atirar De quantos barrancos despeguei E quantas pedras me atiraram E quantas atirei Tanta farsa, tanta mentira Tanta falta do que dizer Nem sempre é só um is e sempre deu Pois eu não tenho tempo pra contar Pois eu não consigo mais lembrar De quantas janelas me atirei Do rastro de me convencer Eu já deixei Tanto bons quanto maus motivos Tantas vezes de ilusão Quase nunca a vida é o meu balão Mas o teu amor me cura De uma loucura qualquer É encostar no teu peito E se isso for algum defeito Por mim tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem SBC Meu amor me cura De uma loucura qualquer É encostar no teu peito E se isso for algum defeito Por mim tudo bem Tudo bem Tudo bem É encostar no teu peito É encostar no teu peito O novo amor É encostar no teu peito Me fez feliz, me fez feliz E calcou a flor, desabrochou Criou raiz Vinícius apossou, esclavizou E fez de mim o que nem fiz Olha, do lado esquerdo eu carrego Esse amor e sem medo eu me entrego De corpo e alma inteiro vou me dar Sinto, estou amarrado e não nego Entra amarrado como o cego E nada nem ninguém vai desatar Um novo amor É, um novo amor Pra mim que dor Me fez feliz, me fez feliz E calcou a flor, desabrochou Criou raiz Vinícius apossou, esclavizou E fez de mim o que nem fiz Olha, do lado esquerdo eu carrego Esse amor e sem medo eu me entrego De corpo e alma inteiro vou me dar Sinto, estou amarrado e não nego E tá amarrado como o cego E nada nem ninguém vai desatar Momentos de paixão Mais tempo que eu te quero Do meu lado Dois corações Apaixonados Dois corpos, duas almas e um só coração Louca paixão Essa é a nossa história De abraçar De levar Comigo Te envolver Enlouquecer Sem juízo Tá doendo Tô sofrendo Enlouquecendo De amor Quero seus beijos Meus carinhos Seu amor Tá doendo Tô sofrendo Enlouquecendo De amor Quero teus beijos Teus carinhos Preciso desse amor Faz tempo que eu te quero Do meu lado Dois corações Apaixonados Apaixonados Dois corpos, duas almas Não só coração Louca paixão Essa é a nossa paixão Te abraçar Te abraçar Te levar Comigo Te envolver Te enlouquecer Sem juízo Tá doendo Tô sofrendo Enlouquecendo Te amor Quero seus beijos Seus carinhos Seu amor Tá doendo Tô sofrendo Enlouquecendo Te amor Quero seus beijos Teus carinhos Seus carinhos Seus carinhos Seus carinhos Preciso desse amor Tá doendo Tô sofrendo Enlouquecendo Te amo Quero seus beijos Teus carinhos Preciso desse amor Tá doendo, tô sofrendo, enlouquecendo esse amor Quero seus beijos, seus carinhos Preciso desse amor Quem escutar só uma vez não vai querer parar De sambar, de cantar Seja no bar, no trabalho, no carro, você vai pagodear Deixa o nosso som tocar Quem escutar só uma vez não vai querer parar De sambar, de cantar Seja no bar, no trabalho, no carro, você vai pagodear Deixa o nosso som tocar Quero ouvir o som do tantão Do rap que eu também sou fã Vem descendo morro, um pachote, um malandro, um partido alto A viola chorou e viu Meu cavalo, o som do Brasil Nosso banjo também sorriu Bagotão, nota mil Nosso canto é pra te fazer feliz Nos quatro cantos do país Nosso canto é pra te fazer feliz Nos quatro cantos do país Quem escutar só uma vez não vai querer parar De sambar, de cantar Seja no bar, no trabalho, no carro, você vai pagodear Deixa o nosso som tocar Quem escutar só uma vez não vai querer parar De sambar, de cantar Seja no bar, no trabalho, no carro, você vai pagodear Deixa o nosso som tocar Quero ouvir o som do tantão Do rap que eu também sou fã Vem descendo morro pra sol O malandro, um partido alto A viola chorou e viu Meu cavalo, o som do Brasil Nosso banjo também sorriu Bagotão, nota mil Nosso canto é pra te fazer feliz Nos quatro cantos do país Nosso canto é pra te fazer feliz Nos quatro cantos do país Nosso canto é pra te fazer feliz Nos quatro cantos do país Nosso canto é pra te fazer feliz Nos quatro cantos do país Quem escutar só uma vez não vai querer parar Não vai querer parar de sambar, de cantar Seja no bar, no trabalho, no carro, você vai pagodear Deixa o nosso som tocar Quem escutar só uma vez não vai querer parar De sambar, de cantar Seja no bar, no trabalho, no carro, você vai pagodear Deixa o nosso som tocar Vamos lá, Grupo Raça É só alegria Esse é o som do Brasil Tira, tira, tira Tira! Eu vou voltar, foi demais pra mim Pra que lutar contra essa maré Sem ela não tem porquê viver por aí De mão em mão, feito cão sem dono Porque ninguém merece amar Sem ter alguém pra dedicar Um sonho, uma voz, uma canção Um brinde, um lugar no coração A beleza da vida Um filho, uma casa, uma ilusão Um eterno namoro no portão E a paixão infinita Um sonho, uma voz, uma canção Um brinde, um lugar no coração A beleza da vida Um filho, uma casa, uma ilusão Um eterno namoro no portão E a paixão infinita Não posso mais vacilar assim Deixar pra lá A mulher de fé Sem ela Não tem porquê viver por aí De mão em mão, feito cão sem dono Porque ninguém merece amar Sem ter alguém pra dedicar Um sonho, uma voz, uma canção Um brinde, um brinde, um lugar no coração A beleza da vida Um filho, uma casa, uma ilusão Um eterno namoro no portão E a paixão Eu vou voltar Foi demais pra mim Olha, para com isso Me faça um favor Entre você e o samba É com o samba que eu vou Eu te chamo de nega Minha preta, negosa Cheirosa, bonita Também, vaidosa Mas o samba Eu respeito de neto Pra vô Olha, para com isso Me faça um favor Entre você e o samba É com o samba Que eu vou É com o samba Que eu vou Eu te chamo de nega Minha preta, negosa Cheirosa, bonita Também, vaidosa Mas o samba É o meu respeito De neto Pra vô Pois é, o samba que me acompanha é a minha escola Cavaco é o lápis, caderno é a viola Onde escrevo o que aprendo por esse mundão É que a vida são fatos, relatos, poates também Embaraços alguns eu resolvo, outros eu descarto Sou de carne e osso, não de ferro não Eu trapeço a ser pé, mulher Que não és a dona da situação É levada ao samba, que dita a cadência do meu coração Não tem mais dinheiro, decide mulher Se não aceito o samba, eu acumo as malas Juro que sem mal, o samba é minha vida e não lavo ele não Eu trapeço a ser pé, mulher Que não és a dona da situação É levada ao samba, que dita a cadência do meu coração Não tem mais dinheiro, decide mulher Se não aceito o samba, eu acumo as malas Juro que sem mal, o samba é minha vida e não lavo ele não Olha para Olha para com isso, me faça um favor Entre você é o samba, é com o samba que eu vou É com o samba que eu vou Eu sou de negra, minha preta, minha gola Cheirosa, com o livro e também vai idosa Mas o samba é um desprezo direto pro amor Pois é, o samba que me acompanha É a minha escola, a capa que é o laos Da minha cadena viola Onde escrevo o que aprendo por esse mundão É que a vida são fatos, relatos, poates também Embaraços alguns eu resolvo, outros eu descarto Sou de carne e osso, não de verro, não Eu vou perceber, mulher Que não és a forma da situação Vou levar-te ao samba Que dita a cadência do meu coração Não tem mais nem menos, decide mulher Se não aceito o samba, eu acumo as malas Juro que sem mal, o samba é minha vida e não lavo ele não Eu vou perceber, mulher Que não és a forma da situação Vou levar-te ao samba Que dita a cadência do meu coração Não tem mais nem menos, decide mulher Se não aceito o samba, eu arrumo as malas Juro que sem mal, o samba é minha vida e não lavo ele não Eu vou perceber, mulher Que não és a forma da situação Vou levar-te ao samba Que dita a cadência do meu coração Eu vou ser mais nem menos, decide mulher Se não aceito o samba, eu arrumo as malas Juro que sem mal, o samba é minha vida e não lavo ele não Eu vou perceber, mulher Aquela boca sem dente que eu beijava É problema teu Já está de dentadura Aquela roupa velha que você usava É Hoje é pano de chão, mas eu mandei Mandei Reformar o marcado Comprei geladeira E televisão E você E você E você E barata com o encartilão E você E você E você E barata com o encartilão Aquela boca sem dente Aquela boca sem dente que eu beijava E já melhorou Já está de dentadura O dentista Se for Aquela roupa velha que você usava É É É Hoje é pano de chão, mas eu mandei Mandei Reformar o marcado Comprei geladeira E televisão E você E você E trata com o encartilão E você E você E barata com o encartilão Olha só Olha o que mais me revolta Que não reconhece Que eu fiz por você Olha a fatalidade Eu sei desprezado Sem saber por que Você zumbou de mim Só fez me aborrecer Sinceramente Eu ehi te ver Sofrer Você zumbou de mim Só fez me aborrecer Sinceramente Eu ehi te ver Sofrer Os habitantes da terra estão abusando Ao nosso Supremo Divino sobrecarregando Fazendo mil besteiras, que o mal sentiremos vivo E toda a cena de Deus vai deixar o chão a perigo Os habitantes, os habitantes da terra estão abusando Ao nosso supremo divino sobrecarregando Fazendo mil besteiras, que o mal sentiremos vivo E toda a cena de Deus vai deixar o chão a perigo Deus lhe pague, Deus lhe pague, Deus lhe abençoe Deus é o vosso pai, é o vosso gay Tudo que se faz, tudo que se faz na terra Se coloca Deus meu, Deus já deve estar de salvo Tudo que se faz, tudo que se faz na terra Se coloca Deus meu, Deus já deve estar de salvo Deus lhe pague, Deus lhe pague, Deus lhe pague, Deus lhe pague Deus lhe pague, Deus lhe pague, Deus lhe pague Deus lhe pague, Deus lhe pague, Deus lhe pague Deus lhe pague, Deus lhe pague, Deus lhe pague Deus lhe pague, Deus lhe pague O solado do sapato se vai, do couro grosso, do solado do sapato se vai, do couro grosso, é um grande elefante, pode ser pescoço, camelo conservando, caroço, caroço olha aí, caroço, caroço olha aí, caroço, caroço, camelo carrega, bilhote no bolso, eu disse caroço, caroço olha aí, caroço, caroço olha aí, caroço, caroço, camelo carrega, bilhote no bolso, é porque eu tenho boi, mas dinheiro que está todo inteiro querendo cruzar, é, com uma saliteira que seja solteira e que sai pra casar, E vai durar o ano inteiro, ela tem que dar leite hora e hora, se a vaca for pro brejo, olha aí o vizinho, chora, que eu quero comprar, quero comprar sua vaca, e tenho como pagar, quero comprar sua vaca, e tenho como pagar, quero saber se essa vaca, na leite ou não dá, quero saber se essa vaca, eu disse, mas quero comprar, quero comprar sua vaca, E tenho como pagar, quero comprar sua paga E tenho como pagar, quero saber se essa paga Da leite ou não está, quero saber se essa paga Da leite ou não está, dona filha, dona filha Dona filha, cadê o iô, cadê o iô Cadê o iô, dona filha, cadê o iô, cadê o iô Cadê, cadê, cadê o povo? O meu dia, o meu dia Achei, axé, axé O reino, o banco, o povo e toda a nação vive Achei, axé, axé O reino, o banco, o povo e toda a nação vive No tempo de dancação, no barco, sem outro engenheiro a lei Subir, gênero, dançar, mas visto de dever Era rei, 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 era rei, 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 rei Era rei, 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 rei Achei, axé, axé Do reino, do banco, do povo, de toda a nação mulher Axé, Axé, Axé Do reino, do banco, do povo, de toda a nação mulher Um gana, 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 bola, um banheiro, canoblé Na milha do julgo branco, varia do aconchete Energia do pion, magia de quem tem pé Axé, Axé Do reino, do banco, do povo, de toda a nação mulher Axé, Axé Axé Do reino, do banco, do povo, de toda a nação mulher Um mil do sol, país, pra sempre o povo Do céu, de dois países, meu grito na cru E-e-e-e, rosa de rei, e-e-e-ru E-e-e, rosa de rei, e-e-ru Axé, Axé Do reino, do banco, do povo, de toda a nação mulher Axé, Axé Do reino, do banco, do povo, de toda a nação mulher E-e-e-ru He 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 he